Seguinte, rapaziada, mais um vídeo aqui de React e se liga, é aquele canal maravilhoso onde o cara, ele recria jogadas da vida real no videogame, só que de forma, mano, espetacular, edição Manchester United, então vamos ver aqui, ó, começando com o Barabatov, esse lance dele na vida real já é incrível, né, mas vocês viram, até passou rápido, mas se liga, mano, como ele fez ali no videogame, ó, e ele sempre tenta tomar todos os cuidados de ter tudo igual, né, a bola, o uniforme, vamos ver o próximo, CR7, hein, no tempo de ouro do Manchester, nossa, rapaziada, não tem jeito, é muito igual, né, manos, aí você para e pensa, faz só no FIFA, não, vocês viram, no PES também, manos, Verón, Becker batendo a falta, na verdade, que o Verón passou ali rapidinho, e olha o que eu falo pra vocês, né, manos, ó, aqui a gente consegue parar bem, ângulo da câmera, check, perfeito, chuteira, não dá pra ver aqui no real, porque a imagem é bem ruim, mas, né, ele bota uma que lembra, né, que parece, ó, ali parece, a bola, a bola eu acho que tá diferente aqui, hein, parece que era uma da Umbra, que ele tá usando a da Nike, mas beleza, o Barcelona ali, né, e toma, olha como a bola vai, feito, mano, perfeito, olha o golaço aí do, é o Barbatov de novo, Rooney, toma, olha a vida real, que isso, mano, até a comemoração ele botou igual, vocês viram ali, né, olha essa câmera aí sensacional, vamos ver de novo isso, mano, ó, olha a curva da bola, até isso é parecido, mano, coisa de louco, Cristiano Ronaldo na falta, agora no PES, bola vai, desce, não tem jeito se você olhar rapidinho assim, meio que você não tá prestando bem atenção, mano dá até pra enganar que os dois são reais, né, porque é muito igual ele bota aqui lado a lado, o Rashford metendo no ângulo com curva insana, que golaço, hein, vamos lá, backhand de novo nossa, que falta, mano, ó, na vida real, toma um absurdo, mano nossa, eu lembro desse gol do Rooney, né, mano, é assustador que já faz tempo, cara e, tipo assim, na minha cabeça parece que foi ontem não, peraí, deixa eu ver se foi o Nani que abraçou ele também na vida real, calma, vamos ver aqui, mano todo detalhe, Nani abraçou no jogo tá, golaço, beleza, golaço aí Nani abraça no jogo não dá, deixa muito like, pelo amor, mano não dá, cara, não dá, velho ó, agora que eu lembrei, hein, vocês aí que gostam de draft por favor, assistam o draft hoje eu tive que dar esse recadinho aqui rapidinho é o draft mais histórico do canal tá, hoje, 6 horas, vambora que isso, mano, vocês viram, né tudo perfeito, velho que golaço também, absurdo até o jeito do goleiro olhar Becker na batida da bola, ó na verdade, tem esse gol do Becker, né, mano um gol que o Pelé não fez, mas o Becker fez uniformezinho cabelinho ó, nesse, quando ele bota assim se você olha rápido e não você tá olhando meio que de bobeira tá ligado quando você não tá prestando 100% atenção parece que são duas batidas reais mas uma é no FIFA e outra é na Vida Real é muito igual, maluco tipo, é muito impressionante o trabalho desse canal na moral, mano, ele merece realmente muito inscrito muita view muito like, porque o trabalho é coisa de maluco todo detalhe que ele faz, tudo tomada de câmera os jogadores envolvidos todos os detalhes possíveis ele tenta recriar e recria de forma incrível, imparável o melhor do mundo não é o Luva de Pedreira é esse canal aqui tô brincando Luva de Pedreira é bravo tô zoando só aí, ó batida, ó mano, a curva vai como? vai assim, ó faz um arco, tá ligado? vai que na carequinha, mano nossa quem foi? Ryan Giggs Van Persie que isso, que golaço o Runem levantou o Van Persie tinha uns golaços, hein vou falar pra vocês tem aquele da Copa do Mundo Brasil também que ele faz de cabeça um absurdo o goleiro ficou paradaço mano, um goleiro igual nos dois olha isso olha não dá é muito perfeito e já vamos pra mais um agora com Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tá indo pra batida toma eu fico incrédulo eu não consigo acreditar realmente que ele faz isso tão bem, mano que vídeo sensacional toma gol de curva então uma curva doida, hein, mano e a mesma que ele faz na vida real se liga Cristiano Ronaldo novinho, novinho olha o Ibra é muito bom, mano nossa, mano golaço do Rune, hein então toma na vida real e no videogame aí, ó a bola não foi no mesmo lado, né convenha, mas mano tá bom demais na vida real parece que a bola foi mais no canto mas pior que não pior que não foi foi bem como foi aqui mesmo Pogba que agora foi pra Juventus toma ai, que batida linda, mano então toma também no videogame, ó mano, um chute nossa senhora esse chute do Pogba é nojento demais que lindo Cristiano Ronaldo, velho olha o tapa que ele dá nossa, que golaço também, hein mano, esse vídeo aqui é edição Manchester United tá incrível tem que deixar o like mas tem outra aqui pra gente ver inclusive tem um vídeo aqui, ó como ele recriou um gol, tá vamos ver um gol aqui caraca, deixa eu ver isso aqui vai bugar a nossa cabeça, mano então pra começar ele tá usando três controles se liga ele tá segurando um controle embaixo tem outro e do lado esquerdo tem outro três controles ali em cima dá pra ver, ó ele vai recriar um gol do Messi, né do PSG o maluco é um gênio, tá meu Deus eu não consegui nem pegar o que ele fez aqui explica tudo aqui explica tudo olha a tentativa, mano pra tirar o marcador pra fazer a bola do jeito que ela vai meu Deus olha quantas vezes ele tenta, mano pra deixar perfeito não, vamos ver de novo aqui, ó o momento da execução, tá ele já muda aqui o outro controle ó, seleciona um aqui tá vindo outro na marcação que ele faz marcação, pressão olha isso, mano e o Messi lá, ó gênio gênio não tem, rapaziada é muito gênio se vocês olharem o canal dele tem vários outros vídeos fantásticos inclusive a gente reagiu isso aqui que é muito bom edição Champions League tem outro que a gente reagiu aqui também que é um absurdo tem do Cristiano Ronaldo Modric cara vale a pena aí dar uma assistida no canal dele vou deixar aqui na descrição no primeiro comentário fixo é um trabalho realmente diferenciado de muita qualidade vocês viram ali o trabalho que dá pra fazer pra refazer esses gols no videogame, né ó, deixa o likezão também aqui tamo junto e não se esqueça o draft hoje tá coisa de maluco 6 horas da tarde anota aí pra você não perder tamo junto e até mais